Celebre e solto Um pensamento Sem som, sem luz, sem movimento Sentado a desatar o nó da imensidão No firmamento Quando a alma pede pelo vento Escorrega os dedos com bom canto Pensando em coisas, não falar mal de tudo E breve esse momento Como um rio bravo Arrascar em busca de algum lugar Guarda segredos da tormenta Mas toda água corre ao mar Cavando o fundo sem parar E não sossegue enquanto tenta Sonho distante do imigrante Em meu desterro encontro alento Em depaneios devagar Sorrindo me parar o tempo Meu coração segue e sustenta Bate enorme enquanto aguenta Em algum dia, algum lugar Irá vencer essa contena Melancolia ideal Sei não seria homem Igual sem ter virtude ou comenda E toda água corre ao mar Em busca de poder guardar Segredos que o coração inventa E aí E aí Meu coração segue e sustenta Bate enorme enquanto aguenta Em algum dia, algum lugar, irá vencer essa contenda Meu antonio é ideal, sem não seria homem igual Sem ter virtude ou comenda E toda água corre ao mar em busca de poder Guardar segredos que o coração inventa Música 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 Música